Graças ao primeiro emprego eu estou aqui na CESAB, lotado na CGPP há um ano já. Estou aqui na CESAB três meses já faz. Estou muito feliz assim e adquiri muita experiência nesse programa. E o primeiro emprego foi um divisor de águas na minha vida. Quem é essas pessoas? São exatamente aqueles que são egressos, que finalizaram ou que estão cursando os cursos técnicos da Registradora de Educação. Estou adquirindo muitas experiências. Graças ao primeiro emprego eu estou tendo a oportunidade de me desenvolver profissionalmente. A maioria são mulheres, são 75% de mulheres e a maioria são pessoas negras. A nota deles capacitaram eles a estar participando do ranking e o ranking faz as contratações devido à nota que eles tiveram. A ideia é que ele possa aprender, aprender uma situação concreta sobre o seu trabalho. Ele está tendo a oportunidade de saber o que é o setor público, de saber o que é uma Secretaria de Saúde, de saber o que é um hospital. Ele tem a flexibilidade de conhecimento, um aprendizado volante. Espero levar isso aqui para a vida. Imagine um jovem que hoje está com 18 anos, 19 anos, ele está com um emprego garantido por dois anos em uma era de plano de desemprego. Faz uma diferença muito grande. Eu quero ter uma perspectiva agora de futuro através desse programa. Está sendo muito legal para mim e para os meus amigos também. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.